Boa noite. A Lei 10.639 de 2003, que trata das questões raciais, instituiu o dia 20 de novembro, o dia de zumbi dos Palmares, como o dia da consciência negra. Em consequência disso, o mês de novembro passou a ser tratado como o mês da consciência negra. Pelo menos para nós aqui, resolvemos oferecer o nosso espaço para tratar do assunto durante todo o mês. Na semana passada, conversamos com o Chiba Chiba, que tem feito um trabalho excepcional através da sua música. E hoje a Paola reuniu aqui dois jovens que têm um trabalho também muitíssimo importante, um trabalho pessoal, mas também através de entidades, como a Central Única das Favelas, aqui, o Paulo Daniel Santos, e a IACOREC, que é Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, que é o José Francisco de Sousa Santos da Silva. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o Paulo Daniel Santos veio de São Paulo, com 12, 13 anos. Não existia aqui a Central Única de Favelas. A família dele que passou a articular. Depois tu vai me contar, parece que é uma entidade que existe em 17 países, né? Exatamente. Então tá, surgiu aqui através da família do Paulo Daniel, mas ele ingressou em 2007, fazendo primeiro um curso de audiovisual, certo? Exato. Depois ele passou a ser oficinero, oficinas de fotografia em escolas, e em 2008, 2009, ele participou do projeto Programa de Prevenção à Violência, em 17 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Depois ele participou da coordenação do projeto Criança Esperança, aqui no Morro Santa Tereza. Nada a ver com o negócio da Globo. Depois tu vai me contar o que é também. Ok. Bom, ele tem feito oficinas de fotografia em 14 cidades do estado, e em 2011, ele participou da criação do Circuito Papo Reto, que fez uma primeira experiência em Canoas. Depois, em 2012, já estava nas escolas da cidade de Porto Alegre. Como desenhista, ele ilustrou este livro aqui, Escudeiro da Luz em os Zumbis de Pedra. Bom, este livro tem sido usado como ferramenta de prevenção às drogas dentro das escolas da rede municipal de Porto Alegre. Ufa, Daniel. José Francisco de Sousa Santos da Silva, também conhecido como Chico, meu filho. Oi, Chico, meu filho. Olá. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ele é graduado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, pela PUC, e tem bacharelado em ciências sociais pela URGS. Além disso, como bolsista de extensão, em organização e participação de eventos relacionados à educação antirracista no cotidiano escolar e acadêmico. É um dos fundadores do IACOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos. Ele, como bolsista de extensão, trabalhou no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, abordando a questão racial através do programa da URGS, de educação antirracista no cotidiano escolar e acadêmico. E em 2009, junto com Vander Luiz Duarte e Bruno... Ortiz. Ortiz? E o Bruno? É, o Bruno, o Vander Luiz Duarte e o Bruno Monlor Ortiz. Isto. Eles criaram a Escola da Vila, que de repente os jovens, os alunos, chamam de Escola da Vila, que aborda questões raciais e sociais dentro das escolas. Ele participou, em 2010, da produção de um vídeo-documentário acerca de religiões afro-gaúchas, Caminhos da Religiosidade Afro-Rio Grandense. Pois é. Mas como ele tinha feito um documentário sobre religiões, e como ele era interessado em ritmo, em escolas de samba, etc., ele resolveu conhecer Imperadores do Samba. Foi, conheceu e ficou. Ele foi fazer a relação entre religião e escola de samba. Hoje ele é um ritmista da Imperadores do Samba. E está se preparando para um mestrado em Antropologia Social. Além disso, ele é um ciclista. Ele está percorrendo as ruas da cidade, conhecendo os espaços de ciclistas. São muitos? Muitos. E também lutando politicamente, né? Porque, antes de qualquer coisa, o ciclismo é uma luta política. Pela atualidade que Porto Alegre se encontra hoje em dia, o ciclismo também pode se dizer que é uma posição política, antes de qualquer coisa. Para incluir os marginais da bicicleta nas rodas da cidade. E vem cá, primeiro me explica por que Chico, meu filho. Chico, meu filho, é coisas de papai. Papai, ele é mirradinho assim, mas ele tem uma voz imponente, uma voz grossa. E papai não tem vergonha de usar essa voz na frente de amigos, na frente de colegas, enfim. E, geralmente, quando ele vai se referir, vai falar comigo, é sempre Chico, meu filho. Só que isso, teoricamente, era para ser uma coisa de pai para filho. O que, lógico, que não aconteceu na frente de amigos, tornou-se Chico, meu filho. E assim ficou. Então, todo mundo que ouvia papai falando Chico, meu filho, gostava e repetia. Então, muitas vezes, agora eu nem me apresento mais como Chico. Porque, teoricamente, o meu apelido era Chico, agora Chico, meu filho. E a presença do teu pai como papai. O papai. E foi o papai que te influenhou na questão racial? Com certeza. Foi o papai e a mamãe, inclusive, os dois. A família, de certa forma, de uma maneira geral, teve uma influência muito grande e muito particular em relação a isso. Daniela, tua mãe já esteve aqui nesse programa. Ela é uma líder no movimento, não é? Ela que te colocou dentro do movimento. Exatamente. Na questão social, ela é para a instituição uma referência, assim, muito grande. E ela acabou... Até a matéria que a tua entrevista com ela repercute até hoje, não é? Muitas pessoas falam. Mas o referencial dela como mulher, como mulher negra, não é? Dentro da comunidade, se tornou referencial. Ela acaba não só influenciando a gente, mas as próprias mulheres da comunidade, não é? Quando ela está num espaço, as mães veem que ela é uma mãe, que ela é uma mulher, que ela não é só uma pessoa que está trabalhando social, mas que ela é igual, sabe? Então... E é mais fácil ser um homem na comunidade negra do que ser mulher? Não sei. A nossa sociedade, ela ainda é um pouco machista, não é? Ainda tem... Na comunidade negra também. Exato. Também. Só que a minha mãe, ela sempre foi muito... Por ela ser baiana, ter o sangue quente, ela nunca arregou... Ela sempre se impôs, sabe? Então, como ela criou seis filhos sozinha, então ela foi pai, muitas vezes, e mãe. Então, a presença dela é muito enérgica. A minha mãe, ela não consegue passar para o lugar e não ser notada. Mesmo quando ela tenta não ser notada. Uma coisa que me chamou a atenção é que vocês dois... Eu não contei, mas a escola Dávila, ou Dávila, usa histórias em quadrinhos. Tu estás também em histórias em quadrinhos e está usando as ilustrações desse livro. Exato. Os dois têm o desenho e os dois têm audiovisuais. Como é que aconteceu isso? Que importância tem o audiovisual e o desenho nesse trabalho de vocês, de conscientização? No meu caso particular, eu não criei a história em quadrinhos, ela não foi criação minha, assim, né? Ela foi criação do hoje professor Wander, que é um grande amigo, que olhou para mim e falou Cara, tu tem ótimas criações, tem ótimas ideias, vamos pensar em alguma coisa junto, a possibilidade de se trabalhar alguma coisa junto. Isso na época. E, então, nós tínhamos um outro colega de universidade, que é o Bruno Ortiz, que é um ótimo artista, assim, que nós tínhamos também essa relação, uma pessoa interessada em trabalhar com a questão racial, mas a gente não sabia como ainda. Então, o que foi feito, no meu caso particular, foi usar o artista, que foi o Bruno, para dar a concretização das ideias que eu tinha juntamente com o Wander. E, além de ilustrador, ele também, o Bruno, era uma pessoa que construía o roteiro conosco para fazer a história em quadrinhos, assim. Então, no meu caso... Do texto, entendeu? Na realidade, foi tudo junto. Eu não consigo me colocar como autor, como idealizador, tanto da história em quadrinhos, como do próprio vídeo documentário também. Eu acho que a posição é minha. Eu acho que o posicionamento vai fazendo com que as pessoas olhem para ti. E eu acho que é isso que as pessoas, de certa forma, vão me pegando, assim, porque pela contribuição que eu posso dar, de certa forma, nas ideias que talvez eles tenham e não sabem, eu vou lá dar um soprinho e nascem alguma coisa, assim. Vocês estão cutucando os jovens. Com certeza. Objetivamente, para quem, em que sentido? Olha, hoje, eu posso dizer o seguinte, para mim, eu acho que é uma satisfação muito grande as pessoas olharem para mim e me ver como uma referência. Eu acho que, acima de tudo, essa importância que tem como jovem negro hoje, eu acho que é fundamental, porque essa minha caminhada, ela começou em 95, 96, onde nós sabemos que a grande maioria da população negra, por exemplo, não tinha essa consciência. Tinha, mas se a gente for pegar a grande maioria, não tem. A grande maioria, ela vive ainda, ainda, ela vive num certo estado de inércia, não tem essa consciência despertada. E eu me lembro que eu era um dos poucos ali na Cidade Baixa, onde me criei, e eu olhava para os guris e falava, vamos, cara, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer... Ah, mas para que isso é importante? Não interessa, cara, vamos entrar, a gente precisa entrar. E essa possibilidade, com o tempo, foi se tornando real para mim e as pessoas foram vendo as produções que eu estava fazendo, as discussões que eu fazia na própria PUC, quando eu entrei, o trabalho de conclusão foi sobre a questão racial. Então, isso foi fazendo com que as pessoas prestassem atenção em mim, de certa forma. Eu nunca me vi como, querendo ser uma referência, eu nunca me vi também como um ativista do movimento negro, nesse posicionamento de dizer que as coisas têm que ser desse jeito. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo dessa maneira, pelo menos no meu caso. E hoje, daí, muito mais maduro em relação a isso, eu consigo, de certa forma, perceber que cada ação que eu tenho, tem gente olhando. Pode ser da família, que muitas vezes a gente pensa que na família estão próximos, talvez não, talvez estejam tão perdidos quanto a maioria. Então, eu tenho seis afiliados, uma imensa responsabilidade. Gostaria de ser uma grande referência para eles, né? E a referência que eu gostaria de ser para eles é de ver que existe uma outra possibilidade de vivenciar o mundo, não só financeiramente. Tu tiveste dificuldades pessoalmente para isso? Para chegar na PUC, para fazer o vestibular? Pois então, particularmente, no meu caso, eu não tive. Na minha família, por exemplo, a PUC, para mim, foi algo extraordinário. Por quê? Somos quatro irmãos e os quatro são formados pela Universidade Federal. A minha irmã mais velha, médica, na Universidade Federal, o meu irmão, dois anos mais novo, hoje marinheiro no Rio de Janeiro, primeiro tenente, é engenheiro formado pela Universidade Federal e a minha mais nova, caçula, também psicóloga, estudante ainda na Universidade Federal. No nosso caso específico, por isso que eu digo, no nosso caso específico, não que... É lógico que foi difícil, foi muito difícil. Só que, e nessa época, 2007, 2006, na URG, estava tendo muito essa discussão em relação à questão das cotas. Pois é, vocês não usaram. Não, nenhum de nós usou, mas nenhum de nós usou, infelizmente. E, de certa forma, daí as pessoas usavam o nosso exemplo. Olha, mas olha só, os quatro lá estão na URG, então não precisa. Então, isso, de certa forma, até nos ofendia, porque a gente percebia que nós éramos a exceção da exceção. Nós não éramos uma regra. E eu dizia para os colegas, daí, por isso que o meu, digo, o meu movimento negro, ele não foi consciente, ele foi justamente, era o feedback do que eu estava vendo que estava acontecendo. Quando, em sala de aula, por exemplo, um professor apontava para mim e dizia que, olha, ele não precisa de cotas. Mas eu olhava para ele e falava, a questão não é meritocracia, não é meritocracia. Então, eu já sou cota aqui, professor. Se o senhor olhar, são 60, eu sou o único negro. Então, talvez eu e meus irmãos, nós já tenhamos sido a cota antes das cotas. Daniel, você trabalhaste a questão, inclusive, no interior. A questão no interior é mais complicada? O racismo existe mais lá do que aqui? Olha, existe. O problema é que, assim, no interior também, mas no Brasil, a gente tem uma coisa velada e o racismo, o preconceito aqui, ele é invisível. Diferente de outros lugares, de outros países, que você sabe quem as pessoas deixam claro de como elas se sentem com relação a outras etnias. Aqui no Brasil, não. Aqui é meio, sabe, você vai sentindo. Tu está dizendo Brasil, mas não é diferente do Rio Grande do Sul, da Bahia, por exemplo? Sim. No Rio Grande do Sul, o que acontece? Tem bastante preconceito, como tem em outro lugar, mas é que o povo gaúcho, ele é muito fechado. Sim. Obrigado.